A noite A noite Foi feita Pra namorar ou pra bailar uma vaneira Pra dançar a noite inteira eu gasto o casco do bagual Pra namorar ou pra bailar uma vaneira Pra dançar a noite inteira eu gasto o casco do bagual Menina fica comigo E a madrugada é serena E o canto é apaixonado No embalo da sabaneira A noite Foi feita Pra namorar ou pra bailar uma vaneira Pra dançar a noite inteira eu gasto o casco do bagual Pra namorar ou pra bailar uma vaneira Pra dançar a noite inteira eu gasto o casco do bagual A noite Foi feita Pra namorar ou pra bailar uma vaneira Pra dançar a noite inteira eu gasto o casco do bagual Pra namorar ou pra bailar uma vaneira Pra dançar a noite inteira eu gasto o casco do bagual Morena Morena me dá um beijo E fica do meu lado E o canto da sabaneira Me deixa apaixonado A noite Foi feita Pra namorar ou pra bailar uma vaneira Pra dançar a noite inteira eu gasto o casco do bagual Pra namorar ou pra bailar uma vaneira Pra dançar a noite inteira eu gasto o casco do bagual Fala galera, de bem com a vida e de paz com o mundo, tudo bem? Pra você que tá chegando aí agora, eu me chamo Juninho Pereira Eu sou baterista do Grupo Tradição e faço vídeos aqui no canal do YouTube Como esse que você acabou de ver A música se chama O Canto da Vaneira Gravado em um álbum em 1997 pelo grande cantor Ico Cordeiro Isso mesmo, aqui do Mato Grosso do Sul O Ico estava aqui no seu auge, então era cantor do Canto da Terra E também teve esse disco gravado nesse período aí, muito fantástico Essa composição é do nosso grande Eliseu Vargas O tio Capim Acordionista Modéstia à parte dizendo, um dos melhores acordionistas aqui do nosso Mato Grosso do Sul E eu fiz aqui a bateria Você pode ver que o som da bateria está um pouquinho acima Que esse vídeo aqui é específico pra quem gosta de bateria ou pra quem é baterista Então a minha ideia é essa Levar um pouquinho de alegria pra você Mostrar um pouquinho só do meu instrumento aqui Eu estou aqui na minha casa Essa aqui é uma salinha de 3x3 metros Eu não sei, 3x2, é bem pequenininho Estou aqui pra te dizer o seguinte Que você pode também fazer a mesma coisa que eu faço Liga aí o seu celular se você tem alguma coisa pra dividir com a gente Se você tem algum saber pra dividir com as pessoas da rede de internet Faça a sua parte Faça como eu estou fazendo É claro, eu tenho aqui uma câmera legal Eu tenho uma captação de som legal Tenho microfones, uma bateria legal Esse é o que eu posso fazer Então eu tento fazer o máximo pra ficar legal Pra que você que tá aí do outro lado da telinha Tenha uma imagem boa Mas isso não é o foco do nosso negócio O foco é o seguinte É se você sabe tocar, cara Liga a câmera Aonde você tiver Seja um carrão Seja um violão Um shake Não sei Sabe o shake aquele negócio É, mas eu não tenho uma câmera boa, Juninho E os meus vídeos não vão ficar legal Igual o seu Cara, a ideia não é essa Não é equipamento por trás Não é nada A ideia é que você faça a sua parte nessa quarentena como músico Não deixe se abater por nada Você é um agente da arte Então é o seguinte, cara A música tem esse poder Nós estamos aí sem a nossa janela Sem o nosso palco Não estamos conseguindo fazer as nossas apresentações De certa forma também ganhamos dinheiro com isso Ganhamos a nossa vida com o nosso trabalho Que é tão importante Que é a arte da música, tá bom? E tem mais Fiquei muito feliz Tenho visto vídeos aqui na internet De pessoas já fazendo o que eu faço Que é ligar a câmera E falar Poxa, agora vamos mostrar pra vocês isso aqui Vamos mostrar isso aqui Vou tocar mais essa música Só pra você saber Aqui no Mato Grosso do Sul Eu fui um dos primeiros Não que fui o primeiro, tá? Fui um dos primeiros a ligar a câmera E falar dessa forma Falar dos outros músicos Falar das pessoas Gente, vamos entender uma coisa assim, ó A internet, o canal de comunicação via internet Ele não gera divisão Ele gera soma Então é muito importante que você faça a sua parte também Como eu estou fazendo Cara, mostra pra gente Mostra pras pessoas aí o que você tá fazendo em casa O quanto você toca legal, meu Essa bateria O baixo, a gaita Aqui no canal eu tenho vídeos que eu estou tocando bateria Tem vídeos que eu também chamo os amigos Som com os amigos Tem vídeos de vlog Tem vídeos do como é que é Onde eu faço entrevista com a galera E também tem muitos outros experimentos Tem vídeos também de experimentos sociais Mas agora nessa quarentena não estamos podendo fazer Mas quando essa quarentena passar Com certeza eu irei fazer muitas coisas aqui no canal Pra você que conhece Quero te recomendar mais um vídeo Só pra te mostrar o que eu estou falando Aqui em cima nos cards Vai estar aparecendo uma sugestão pra você Que é um vídeo que eu estou fazendo uma pegadinha Com o nosso sanfoneiro, o Jaime Tenho certeza que você vai gostar Nós fomos pra um estúdio Eu coloquei o Jaime pra gravar lá Diz que eu estava de produtor e tudo mais Jaime, vamos lá, cara Vamos gravar, então vamos E aí eu tentei tirar o Jaime fora do sério Mas tem tudo lá Não vou te contar o resto da história não Assiste o vídeo aqui Que você vai gostar demais da conta Se você não está tendo nada pra fazer nessa quarentena Eu quero convidar você a maratonar aqui no canal Juninho Pereira São mais de 300 vídeos pra você curtir Então procura aí agora Vai assistindo os outros vídeos Comenta aí que você está gostando Não esquece de deixar o joinha nesse vídeo É muito importante O YouTube vai recomendar esse vídeo pra outras pessoas E se você não é inscrito Não sai daqui Não sai sem antes fazer a sua inscrição aqui embaixo É muito importante E ativa a sineta de notificação aqui Clica em todas Pra que você seja notificado em todos os vídeos que sair Quando os vídeos sair O seu celular vai despertar e dizer Ó, o Juninho Pereira acabou de postar um vídeo E eu conto muito com a sua participação Não te custa nada Mas pra gente que está produzindo conteúdo no canal Na internet, no YouTube É de suma importância, tá bom? Será que eu esqueci de alguma coisa? Se caso eu esqueci, deixa aqui nos comentários Se você quiser falar alguma coisa Juninho, gostei disso, gostei daquilo Quer dar uma sugestão? Quer deixar aí algum comentário que adicione coisa boa? Porque aqui o nosso canal é feito de otimismo De coisa boa Somente de coisas que vão edificar Então, deixa aqui Você é bem-vindo Seja lá onde você estiver Em qualquer canto do Brasil Em qualquer canto do mundo Muito obrigado pela sua participação Muito obrigado Porque você assistiu o vídeo até agora Se você não é inscrito, mais uma vez Se inscreve pra permanecer comigo aqui Porque tem conteúdo toda quarta E todo domingo Se caso o vídeo não saia Porque alguma coisinha aconteceu Mas assim, sagradamente vai estar os vídeos aqui Pra você assistir, tá bom? Espero que você receba o meu carinho aí Aonde você estiver Tenha paz, alegria e felicidade Eu te espero aqui pro próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho